Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, não parece, mas eu, Alanius, aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius está um pouquinho diferente, como vocês podem perceber aí, mas estamos aqui pra poder falar hoje de Kratão. Finalmente veio nos Playstation Showcase, estávamos aí muito empolgados por poder ver mais sobre God of War Ragnarok. E além do trailer, que a gente vai ver com vocês aqui agora em 4K, pra gente poder pegar também o que eles falam e tudo mais, porque na live, lá na hora, a gente não consegue pôr onda da euforia, temos muitos outros detalhes pra poder passar pra vocês aqui sobre o jogo que já foram revelados também. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube. Se vocês não se ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela pra gente já conferir primeiramente o trailer de God of War mais uma vez, aqui, entendeu? Agora rodando em 4K pra vocês, com a qualidade máxima que a gente precisa, né, colocar aqui, pá. Eu vou fazer o seguinte dessa vez, galera, eu vou tirar a minha câmera do Alanius, pra vocês vislumbrarem o trailer, assim, só o trailer. Porque não vai ser bem um react, vocês já viram na nossa live aí e tal, quem não viu pode ver lá. Mas vamos conferir o trailer juntos aqui e depois a gente volta, simbora. Ah, Kratão, Alanius. Ah, tá vendo? O moleque aprendeu a caçar. Aprendeu. O tempo está se caindo. As profecias dizem que Fimbo Winter leva ao Ragnarok. A guerra está chegando. Minha história não termina escondendo nessas cães. Eu deveria estar lá, encontrar quem eu sou, quem é Loki. A gente vai falar sobre tudo isso ainda, viu, galera. Eu só quero respostas. E se essas respostas levam a guerra com Asgard? Talvez isso seja o que a Mãe quer. Nós não sabemos o que a Mãe quer. Bem, eu reconheço essa expressão de qualquer lugar. Oden's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. O que se tivesse alguém que poderia nos ajudar? Você quer dizer, o ovo god de war em esses lances, que é morto. Bem, para um homem morto, Oden pareceu bastante quente em ver que ele não foi encontrado. Se ele está lá, nós temos que encontrar ele. Come in! O que, em todos os anos, pode acontecer com ele? Nós estamos tentando impedir a Ragnarok, para ajudar as pessoas. E o que, se a única maneira de fazer isso é a guerra? O que? Não é a única maneira. Deixem pensar como um pai por um momento e começar a pensar como um general. Não! Você parece uma pessoa calma e razão. Você parece uma pessoa calma e razão. Você é uma pessoa calma e razão? Você é uma pessoa. Em momentos de crise, Panic não faz nada. Harnessá-lo. A razão, você, andaRISB a ham fatia. Aparado seja. Você vai continuar com nós? Meu amigo, é um conjunto de emoções a gente vê nesse negócio aqui desse jeito. Eu vou deixar rolando aqui o trailer novamente quando a gente vai conversando. Eles passam muitas informações interessantes pra nós, porque o Kratos, ele não tá querendo que o Atreus se envolva com os outros deuses. Ele não quer que ele entre em conflito com os outros deuses, temendo que ele vá naquela jornada de sangue que ele passou ali na mitologia grega, entendeu? E o Atreus tá desesperado pra poder saber quem ele é, mano. Ele quer de todo jeito, mesmo que isso acabe, de alguma forma, fazendo ele ter esses atritos com esses deuses. A gente vê a Freya aí aparecendo. Ela tinha jurado vingança ao Kratos no final do primeiro God of War aí no 2018, no caso, né? Porque ele matou o Baldur e tudo mais. E das informações que a gente viu de detalhes a mais sobre o game, ela e o Thor vão ser os principais antagonistas desse jogo. A gente vai ter o Odin, ele vai aparecer. Eles já confirmaram isso pra nós, o pessoal do Playstation, entendeu? Mas parece que os principais antagonistas vão ser esses dois que a gente acabou de mencionar. E é interessante notar que o Atreus, com base em todas essas discussões que ele tá tendo com o Kratos, e o Kratos se negando a tentar fazer alguma coisa e ir muito profundamente na origem do Atreus, né, Lannius? Eles têm uma ideia de ir procurar o Tyr, que é o deus da guerra nórdico. Presumivelmente tá morto, mas pelo jeito não. Até o Mimir fala assim, pra um cara morto, ele tá complicado de ser encontrado, né? Então a gente começa aí, pelo jeito, em uma jornada onde eles vão em busca de achar o Tyr, pra poder ajudá-lo de alguma forma, e também pro Atreus descobrir um pouco mais sobre a origem dele, enquanto o Kratos também tá preocupado com a profecia que ele viu, aquelas pinturas na parede do final do God of War 2018 lá, onde ele vai morrer e tudo mais, de ter alguma coisa envolvendo o Atreus nessa história. Então, muito foda e um trailer com bastante detalhes, assim. Não só em termos de gameplay, mas história. Então eles estão de parabéns, né, Lannius? Eu percebi o cara entrando ali, mano, o inimigo, pela Bifrost, velho, sendo invocado ali, sabe? Então, assim, esse jogo promete demais, eu acho que vai ser muito da hora, cara. É, dá pra notar que eles adotaram o mesmo padrão de gameplay do jogo anterior, né? Então a gente pode esperar o mesmo nível de ação, as habilidades. Gostei muito dessa parte, onde aparece o Atreus montando em cima de um antílope, e largando a chifrada nos outros ali, achei muito legal isso. É uma evolução aí no personagem. É, me pergunto como é que vai ter o envolvimento, né, do Tyr aí com o Kratos. Como é que vai ser a relação dos dois? Uma vez que, né, são dois deuses da guerra, vamos falar assim, né? Um de frente pro outro ali. O que será que vai rolar? Será que vai ter algum atrito? Qual que é a parada? A gente vê ali o Tyr com a mão. Se não me engano, ele perde a mão no início do Ragnarok ali, alguma coisa assim. Quando, de fato, a guerra começa, né? Isso na mitologia nórdica. Tem várias coisas ainda que dá pra ver, que tem pra gente explorar em cima das possibilidades aí da história, né? Uma coisa que é notável, existe uma crescente no conflito entre o Atreus e o Kratos ali. Porque o Atreus quer saber quem que é o Loki, quem que ele é e tal. E é até o momento ali que ele fala, né? Talvez era isso que a mãe queria, né? E o Kratos fica puto. É, você deveria pensar como general, né? Então, assim, você perceber que ele tá um pouquinho mais velho e como todo adolescente, tá chato. É interessante a gente ver esse conflito novamente, por conta de tudo isso que a gente já comentou, né? Entre os personagens. E no PlayStation Blog, cara, no site do PlayStation Blog lá, eles já liberaram uma tonelada de informações sobre o que a gente pode esperar deste novo God of War, entendeu? Inclusive, algumas que eu vou passar pra vocês aqui agora, ó. O jogo se passa alguns anos depois do primeiro. Pra gente ver, realmente, que o Atreus tá um pouco mais velho. O ponto-chave do plot vai ser a herança do Atreus. Como a gente já mencionou, Thor e Freya vão ser os principais antagonistas da parada. Todos os nove reinos vão estar disponíveis no jogo. A gente vai ter novas runas, habilidades pra poder aprender e tudo mais. E aí, cara, no PlayStation Blog aqui fala o seguinte, ó. O jogo começa alguns anos depois e eles estão ali nos ventos gelados de Thimble Winter, que chegaram a Midgard, né? Tornando a sobrevivência de Kratos, Atreus e Mimey na Selva Nóstica ainda mais desafiadora do que antes. Isso aí é um prelúdio da chegada do Ragnarok. E aí tem um ponto interessante aqui no PlayStation Blog que eles falam o seguinte, se liguem só. Mostramos um breve olhar sobre dois dos principais antagonistas que enfrentará em God of War Ragnarok, Freya e Thor. Por causa das ações de Kratos no final do jogo anterior, a outrora aliada à inimiga Freya jurou vingança pela morte de seu filho, Baldo. Queríamos lembrar aos jogadores que Freya não é apenas uma usuária terrivelmente poderosa da magia Vanir, mas também que ela é uma guerreira formidável por si mesma. Enflurecida pela evasão da justiça de Kratos por sua mão, Freya usará todas as armas à sua disposição contra o assassino de seu filho. Aí, também sofrendo a perda de seus filhos e meio-irmão, a lendária sede de sangue e a ira de Thor serão direcionadas a Kratos e Atreus. Referido depreciativamente por Mimey como o maior bastardo canisseiro dos Nove Reinos, Thor ganhou seu título como um dos deuses a Exir mais poderosos ao exterminar quase todos os gigantes ao comando de Odin. Embora não queiramos revelar muito agora, pensamos que mesmo uma espiada em Mjolnir envolto em raios lhe dará uma dica do quão formidável Thor será como adversário. Mano, a gente vê o Thor ali no final desse negócio, foi uma coisa assim... A gente já tinha visto no God of War 2018, né? Eles dão uma pequena prévia pra gente e tal. Mas com base em todas as informações que eles passaram aqui, a gente pode esperar um conflito muito cabuloso entre Thor e Kratos, entende? Nessa parada aí. E eu acho que vai ser uma das boss battles mais incríveis, assim, que eles vão fazer em toda a franquia God of War. Aquela luta contra o Baldur, tanto a primeira quanto a final, já foram, assim, espetaculares. Bem cinematográficas e tudo mais. E você controla ali os dois personagens o tempo inteiro. E é legal pra caramba a gente ver o Thor falando assim... Você parece um cara razoável, né? Calmo pra poder conversar. E eles contrastando isso com o trailer, com o Kratos batendo na galera, entendeu? E o Thor vai e comenta alguma coisa, assim, tipo... Pelo que eu entendi, né? Se o Kratos acha que o Thor também é um cara, calmo e de boa poder conversar. No momento que ele puxa ali o machadinho e tal, coloca a mão e começa a vir uns raios. Então isso aí é só um prelúdio da rivalidade que vai rolar entre esses dois personagens. E vai ser louco, Alannius. Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, ó. O Tiro, ele perde a mão prendendo o Fenrir. Que é o lobo gigante lá. É o lobo gigante lá. O Ragnarok sai correndo de boca aberta e engole o sol e a lua. Imagina o tamanho do bicho, mano. Na hora que aparece ali o Thor com a mãozinha ali e os relâmpagozinhos no martelo, meu amigo. Eu tô louco pra ver essa luta, cara. Eu tô louco pra ver essa briga, mano. Porque, bom, todo mundo, né? A hora do jeito que aparece ali no finalzinho lá o Thor e tal. Todo mundo é... Sempre quando fala de Thor, a galera fica, né? Caramba, Thor, mano. Realmente, assim, é algo que a gente quer ver como é que é. Como é que é o desenvolvimento. Como é que é esse Thor, né? Como é que vai ser a relação dos dois e essa briga. Até onde vai a extensão de tudo isso, né? Eu acho que vai ser uma parada muito foda. Então, assim, mais informações forem saindo aí, pessoal. Mais coisas relacionadas ao God of War Ragnarok. Podem esperar que a gente vai trazer aqui pra vocês. E ainda tem algumas coisas interessantes nesse trailer que valem o outro vídeo. Tipo, a menina que apareceu no final. Que é a primeira esposa do Loki aí. A gente pode fazer um vídeo a respeito só sobre isso também. Então, deixem aqui nos comentários se vocês curtiram esse videozinho. Se vocês curtiram God of War Ragnarok aí. Se vocês ficaram no hype também. E a gente vai adorar a opinião de cada um de vocês, cara. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! E aí